Os meus filhos vêm algumas vezes, não vêm todas as semanas, vêm às vezes à quarta-feira, às vezes ao sábado e gradualmente sentem que este é um espaço que também é deles. Dirigem-se a assistantes, escolhem os livros, já sabem que não podem levar muitos. Tenho de devolver alguns para levar outros. É uma atividade que contribui de facto para a estimulação da leitura e que presta um ótimo serviço no sentido que também pode ampliar às famílias e às crianças a quantidade de livros que leem, não é? Porque podem ler mais do que os livros que têm em casa e perceber que o livro é um bem que se pode partilhar também com os outros da comunidade, do bairro, da escola. Nesse sentido, penso que é uma atividade bastante útil e de que nós usufruímos. Nós, estou a falar da minha família.